Portal AgroLink na AgriShow 2016 conversa agora com Carlos Furlan, especialista em marketing de produto da Case. Tudo bom Carlos? O que a Case está trazendo para a AgriShow 2016 de novidade? Bom dia Diego, bom dia a todos os nossos espectadores, nossos visitantes aqui da AgriShow 2016, no estande da Case. A Case está trazendo algumas novidades para a AgriShow desse ano. Em primeiro lugar a série 130, que já vem com quatro modelos novos e com muitas novidades em termos de produto. Também a gente está trazendo o QuadriTrack de 550 cavalos, acoplado a uma plantadeira de 48 linhas, uma EasyRiser, que permite ao produtor fazer uma plantação muito mais rápida por dia. Então é um rendimento que isso reverte em produtividade a mais para o produtor. Porque a gente sabe que na janela de plantio, um dia antes, plantando uma certa área, produz a mais do que um dia depois dentro da janela de plantio. As outras duas novidades é que a gente está com a nova colhedora da série 8000 de cana. Então com um novo ajuste, uma nova automação no controle do corte dos dividores, que a gente chama de AutoFloat, para colher duas linhas. E outra novidade é que a nossa máquina é a única máquina no mercado que colhe duas linhas de 1,5m. Então agora esse controle automático de copiar o solo está presente nessa série de colhedora de cana nossa. E outra novidade são os Pumas, o 200, o 215 e o 230. Em questão de tecnologia, então, desses produtos? Então, todos esses produtos são desenvolvidos com o conceito Efficient Power. E o conceito é levar tecnologia para o produtor poder fazer mais atividade dentro da sua propriedade com menos custo. Então é mais produtividade e menos custo, menos consumo, mais eficiência. E essa questão, então, de benefícios e vantagens, o que a gente pode citar desses três produtos aí? Em primeiro lugar, a rentabilidade. Em segundo lugar, uma maior facilidade na operação. E aí cada máquina tem a sua particularidade. Por exemplo, no Tratores a gente tem o APM, na colhedora de cana agora o Auto Float. Já na série 130 a gente tem aí uma nova tela estacionária. A gente tem o sistema axial que faz com o cone de transição, que faz a transição mais suave, permite uma debulha com menos demanda de potência. E já no sistema de plantio, a gente tem aí uma alta produtividade, que nem eu falei, né? Por exemplo, num plantio de milho safrinha. A gente sabe que a cada dia que o produtor perde de plantar um hectare, é um saco a menos que ele deixa de colher por hectare. Então, uma alta capacidade, gerando mais produtividade, para fazer as atividades também de forma mais tranquila e também com retorno mais rápido em termos de lucro para o produtor. Isso aí, então, Carlos. A gente agradece a participação aqui no AgroLink, da AgriShow 2016 para o Portal AgroLink, Diego Araújo.